Ó, Bela, o que aconteceu essa madrugada que você me acordou umas três vezes com a luz do banheiro acesa? Essa madrugada foi difícil pra mim. Ave Maria, tudo da hora. Que dia é do dia. Três vezes. Eu já tinha ido uma às 11 horas da noite. Sabe aquelas umas que te torce assim, parece que tá pegando um nosso, assim, olha. Soei até frio. Olha, o que você comeu de diferente? Ó, Bela, deixa eu te perguntar. Você pode, você não tem tolerância à lactose não, Mar? Não, eu acho que não. É a primeira vez que eu fico assim. Não é não, porque quando você toma leite, é carinho, filho. Faz carinho nela. Isso, carinho. Quando você toma leite, te dá esses revertés assim. Não, mas assim que nem deu a semente, não. Essa noite foi... E quando você for, não deixa a luz acesa na cara dos outros, não. Fica tranquila lá. É que eu precisava olhar vocês. Tá. Depois fala que é eu que tenho medo de ir no banheiro à noite. Você tem medo de escuro. Você tem medo de escuro. Você tem medo de escuro. Tchau.